Foram mais de 500 quilômetros pela costa do Namíbia, no sul do continente africano. Um médico e um ex-fuzileiro britânico completaram a maratona no deserto do Namíbia. O deserto, localizado ao longo da costa do país, tem as mais altas dunas de areia do mundo, algumas com 300 metros de comprimento. Mas isso não impediu os dois escoceses. Andrew Murray e Johnny Campbell completaram os percursos de mais de 50 quilômetros diários e em nove dias percorreram o total de 504,1 quilômetros. Murray, de 34 anos, e Campbell, de 30 anos de idade, são experientes atletas para provas de longa distância. Os dois começaram a correr em Luderitz e terminaram em Walvis Bay, na região sul do país. É uma sensação incrível, afirmou Murray. Eu não posso acreditar que nós chegamos aqui juntos. É brilhante. O desafio foi épico, disse Campbell. Altos e baixos, alguns novos amigos, mas tudo veio com o desafio. Para ser honesto, o que importa é estar aqui em Walvis Bay, junto ao mar, com algumas cervejas e com velhos amigos. Essa é a primeira vez que competidores completaram tal distância. No ano passado, o desafio do deserto do Namíbia abrangeu o total de 220 quilômetros, divididos em cinco etapas.